Contrairá a palavra livre, democrática e soberana do Congresso Nacional. Quando o Congresso decide, não é o deputado A, o senador B. Quando o Congresso decide, é o povo brasileiro que decidiu. Concedo a palavra ao deputado Eurico Júnior. Em seguida, darei a palavra ao deputado Duarte Nogueira. Uma palavra ao deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, em primeiro lugar, senhor presidente, queria parabenizar. Hoje é a terceira vez que o Congresso, esse ano, vota vetos aqui. O senhor prometeu que a partir desse ano, todos os vetos seriam apreciados sempre na terceira terça-feira do mês. E o senhor vem cumprido rigorosamente. Isso restabelece o poder de nós, legisladores, e eu fico muito grato a isso, vendo que o Congresso, novamente, tem a responsabilidade, realmente, de legislar. Isso é uma coisa importante que nós, do Partido Verde, estamos felizes e estamos aqui para parabenizar o nosso presidente do Congresso, o senador Renan Calilhos. Eu queria também, hoje, parabenizar a líder, que está respondendo pela liderança do PV, a deputada Rosane Ferreira, nossa deputada do Paraná, que junto à liderança do nosso partido, e da equipe, da nossa liderança, providenciou as explicações técnicas, as notas técnicas, para que os nossos parlamentares do PV pudessem aqui votar. E eu quero destacar o veto parcial de número 26, que eu fui o defensor pelo PV, principalmente nos itens 55 a 59, que defendem os taxistas do nosso Brasil, do nosso território nacional. E eu tenho certeza que a derrubada desse veto vai ser de grande valia a todos os taxistas do Brasil. Queria destacar também aqui o veto número 27, do PLS 198, e que o PV, por unanimidade, votou pela derrubada do veto, votou não ao veto, fazendo com que o micro e o pequeno empresário do Brasil fossem beneficiados com essa derrubada do veto, já que 70% de todos aqueles que pagavam essa multa, eles eram, são micro e pequenos empresários. Então, hoje, isso significa a vitória, mais uma vez, do pequeno e do micro, e que o Congresso vai restabelecer essa função. E já estava, já apriu a função, aquele grande acordo feito aqui no governo passado, sobre o fundo de garantia. Desde 2012, essa função já tinha sido cumprida, e não justifica mais o empresário, o micro e pequeno, médio e grande empresário, pagar esse pacto. Quero também destacar aqui o veto 28, em que o servidor de carreira, só para terminar, servidores do plano de carreira, e cargos da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia, estatístico BGL, o PV também, se manifestou não ao veto. E, para finalizar, o veto também, o veto total de número 30, o PV também se manifestou favorável, e contra o veto. Então, essas foram as colocações do PV. E, presidente, para encerrar, parabéns, e que a gente possa daqui a um mês, na terceira terça-feira de outubro, estarmos novamente derrubando o veto, fazendo cumprir o nosso papel de parlamentar. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Eurico Júlio. Realmente, esta nova modalidade, ela está se mostrando eficiente, e os vetos, como todos veem, não são mais, como antigamente, o entulho legislativo, que se acumulava ao longo dos anos. Eu concedo a palavra ao deputado Duarte Nogueira, com a palavra, Vossa Excelência. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Nas democracias,